E agora durante a tarde, policiais militares localizaram também bastante droga. Foi lá na Zona Norte de novo, no residencial Vista Bela, mas o traficante não foi encontrado. Droga foi encontrada por policiais da 4ª Companhia, escondida em um terreno no final da rua Gregório de Souza Vacário, no Vista Bela. No total, são 50 pinos de cocaína e 51 buchas de maconha, além de mais duas porções maiores da mesma droga. Os entorpecentes foram entregues no 5º Distrito Policial. Ninguém foi preso. Pelo menos a droga foi retirada de circulação. Olha que monte de tabletinho de maconha preparado para a venda e também as porções de pasta base de cocaína. Na verdade, pasta base de cocaína, literalmente. O traficante deve estar chorando na hora 10 porque tomou uma lambada. Não foi preso, mas tomou um tombo desse.